Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer quais são os paralelos entre o dilúvio bíblico e a famosa Epopeia de Gilgamesh, que é um dos textos mais antigos do mundo e que muito provavelmente serviu de inspiração para a história de Noé. No Pentateuco, a história do dilúvio que nós encontramos no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, verso 5, que vai até o capítulo 9, verso 17, ela é composta em grande parte por duas diferentes tradições, a tradição javista e a tradição sacerdotal, que mais tarde foram mescladas para formar uma única narrativa e que nesse processo também elas acabaram recebendo ali algumas pequenas adições. Então é principalmente para ver estas duas tradições distintas, tanto a javista quanto a sacerdotal, que nós encontramos algumas pequenas contradições e repetições nessa narrativa, por exemplo. Se nós observarmos o capítulo 6, verso 19, que pertence à tradição sacerdotal, nós encontramos a informação de que Deus instruiu Noé a colocar um casal de cada espécie de animal na arca. Enquanto que já se nós observarmos o capítulo 7, verso 2 a 3, que pertence à tradição javista, a instrução foi de colocar sete pares de animais puros e apenas um par de animais impuros, com um comentário adicional ainda de que haveriam sete pares de aves do céu. Já no capítulo 7, verso 10, de tradição javista, Noé esperou sete dias dentro da arca até as águas do dilúvio começarem, enquanto que no capítulo 7, verso 11 e 13, que pertence à tradição sacerdotal, o dilúvio começou no mesmo dia em que Noé entrou na arca. Então, em grande parte, estas pequenas contradições e diferenças, elas ocorrem justamente devido esta diferença em ambas tradições, que muito provavelmente são tradições que foram desenvolvidas em algum momento entre o período monárquico e o período exírico. Então, ali provavelmente entre o século 9 e 6, antes da Era Comum, e que depois foram unificadas provavelmente ainda no período persa, ali por volta do século 6 e 5, antes da Era Comum, para formar, então, o Pentateuco. Agora, quando nós buscamos identificar quais seriam as origens de ambas tradições, é possível nós encontrarmos diversos paralelos em textos do mundo mesopotâmico, que são ainda muito mais antigos do que os textos que fazem parte ali da Bíblia e dessas tradições, como é o caso, por exemplo, do conto de Zilzudra, que é encontrado em uma tabuinha babilônica datada do século 17 antes da Era Comum, também do conto de Atrahasis, também chamado de O Grande Sávio, que é datado do século 17 antes da Era Comum também, especialmente ainda do conto de Utnapstim, encontrado na tabuleta 11 da Hipopéia de Gilgamesh, que muitos pesquisadores concluem que é a hipopéia que serviu de base, de inspiração para a história de Noé, que nós encontramos ali na Bíblia. A Hipopéia de Gilgamesh foi redescoberta na biblioteca de Assurbanipo no ano de 1853 e foi traduzida e publicada pela primeira vez pelo assireologista George Smith, no ano de 1872. E a tabuleta 11, que é a tabuleta que contém a história do dilúvio, que provavelmente foi inspirada ainda numa hipopéia mais antiga, que seria a Hipopéia de Atrahasis, ela foi a que mais chamou atenção justamente devido às suas semelhanças com a história bíblica. Nela, nós encontramos o conto de Utnapstim, que teria sobrevivido ao Grande Dilúvio, que foi enviado pelos deuses, e através das instruções do deus Ea para que ele construísse um grande barco, ele, junto com todos os animais, acabou sobrevivendo. Vamos observar o que nós temos ali na Hipopéia de Gilgamesh, e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários aqui com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali, então, na tabuleta 11, em alguns versos ali. Vamos ver. Ó homem de Shurupak, filho de Ubaratoto, derruba sua casa e construa um barco. Abandone as riquezas e busque a sobrevivência. Expreze as posses e salve vidas. Coloque a bordo do barco a semente de todas as criaturas vivas. O barco que tu construirás, suas dimensões devem ser todas iguais. Sua largura e comprimento devem ser iguais. No quinto dia, eu completei sua forma. Coloquei seis convezes, dividi em sete partes, e dividi seu interior em nove partes. Antes do pôr do sol, o barco estava terminado, e colocamos uma rampa de troncos. No primeiro clarão da alvorada, embarquei nele tudo quanto eu tinha. Embarquei toda a minha prata, embarquei todo o meu ouro, embarquei a semente de todas as coisas vivas. Fui subir a bordo do barco todos os meus parentes e amigos, o rebanho do campo, os animais do campo e os filhos dos artesãos. A hora chegou. Observei o aspecto do tempo e tive medo. Entrei no barco e fechei a porta. E para o homem que lacrou o barco, o armador Puzur Emlil, dei o palácio com todos os seus bens. Tudo o que estava claro se transformou em escuridão. Como uma batalha, a catástrofe atravessou o povo. Até os deuses se assustaram com o dilúvio. Por seis dias e sete noites, soprou o vento, veio a tempestade e o dilúvio. Quando o sétimo dia chegou, o vendaval cedeu. A tempestade acalmou, o dilúvio acabou. Eu olhei para o tempo e estava em silêncio, mas todas as pessoas se transformaram em barro, e os campos estavam lisos como um terraço. Eu abri a clara boia e a luz do sol bateu em minhas têmporas. Caí de joelhos, sentei e chorei. E sobre as minhas têmporas escorriam as lágrimas. No Monte Nimosh encarou o barco. O Monte Nimosh segurou o barco e não o deixou se mover. Quando o sétimo dia chegou, eu trouxe uma pomba e soltei. A pomba foi embora e retornou, pois não havia lugar para pousar. Eu trouxe uma andorinha e soltei. A andorinha foi embora e retornou, pois não havia lugar para pousar. Eu trouxe um corvo e soltei. O corpo foi embora e viu as águas baixarem. Ele estava comendo, saltando, dando voltas e não retornou. Eu trouxe uma oferta e sacrifiquei aos quatro cantos da terra. Os deuses cheiraram o doce sabor. Os deuses se reuniram como moscas em volta do sacrificador. Através desses versos, nós podemos notar que existem muitas semelhanças entre o dilúvio de Utnapstim e o dilúvio de Noé que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, ambos são avisados por uma divindade sobre o dilúvio que se aproxima. Eles constroem grandes barcos, levam animais a bordo e, depois que seus barcos ficam presos no topo de uma montanha, eles enviam pássaros em busca de terra. Depois que o dilúvio acaba, eles oferecem sacrifícios e são abençoados por uma divindade. Mas, por outro lado, nós também encontramos alguns contrastes, como, por exemplo, o deus bíblico enviou o dilúvio porque a conduta de todos os seres vivos era ruim e pervertida, enquanto que os deuses do épico de Gilgamesh, eles enviaram o dilúvio apenas para reduzir o excesso de população que havia. Na Bíblia, Noé, ele é descrito como um homem justo e íntegro, enquanto que Utnapstim, ele não possui nenhuma virtude moral em particular. No entanto, um detalhe interessante e curioso a respeito desse ponto é que Noé, ele não expressa nenhum remorso pelos mortos, enquanto que Utnapstim, aqui no épico de Gilgamesh, ele cai e chora depois de ver toda a destruição que foi causada pelo dilúvio. Um detalhe interessante e curioso. Utnapstim também, ele era um rei que chamou artesãos para ajudar na construção do barco, enquanto que Noé parece ter construído o barco sozinho, ou talvez ainda com a ajuda de seus filhos. Noé, ele levou apenas a sua família, enquanto que Utnapstim levou todo o seu clã e também os filhos dos artesãos, que provavelmente eram pessoas habilidosas para reconstruir a civilização após o dilúvio. Na Bíblia, nós podemos observar que foi Deus quem lacrou a porta do barco de Noé, enquanto que, no épico de Gilgamesh, foi o armador Puzur Andel quem lacrou a de Utnapstim. O dilúvio bíblico durou 40 dias, enquanto que o dilúvio de Utnapstim durou apenas 7 dias. O barco de Noé encalhou no monte de Ararat, enquanto que o de Utnapstim encalhou no monte Nimus. Noé soltou primeiro um corvo, e depois ele soltou três vezes uma pomba, enquanto que Utnapstim soltou primeiro uma pomba, depois uma andorinha e depois um corvo. Além de outras diferenças, contrastes e paralelos também que existem ali nessas histórias. Mas, em essência, ambas histórias possuem muitas semelhanças entre si. E pelo fato de o épico de Gilgamesh ser uma história muito anterior à Bíblia, é bastante provável que ele tenha servido como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento da história do dilúvio de Noé que nós encontramos ali na Bíblia, que foi, então, adaptada para atender aos propósitos teológicos dos escritores bíblicos. Agora, sobre as origens históricas da ideia de um grande dilúvio, muitos pesquisadores acreditam que ela surgiu através da memória de grandes enchentes que ocorriam, até com relativa frequência ali, entre os rios Tigre e Eufrates, que foram, então, somados com dois temas mitológicos que eram bastante comuns naquele período de tempo. A ideia, então, de que os deuses iriam destruir a humanidade e de que restaria apenas um único sobrevivente. Então, foi basicamente desta forma que teria surgido o mito do grande dilúvio, que, inicialmente, fazia parte da cultura mesopotâmica e que, por fim, acabou influenciando a religião do antigo Israel e fazendo parte, então, de uma das mais famosas histórias que nós encontramos na Bíblia. Com isto, hoje nós conhecemos, então, um pouco a respeito das origens, dessas interessantes tradições, referentes ao dilúvio bíblico, e para aqueles que possuem dúvidas ou queiram levantar outros comentários também, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários aqui do Yodomi. Para aqueles que gostaram de mais este vídeo, eu convido a deixarem o like aqui no canal para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também, para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui, e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.